Brasileirão Série B Primeira jogada em velocidade aqui pela direita O Ricardinho chegou, olha, vendo aí pelo replay Ele tirou do goleiro o preto e foi nas pernas do jogador Indiscutível esse pênalti, pênalti bem marcado Desta vez o árbitro também bem colocado acabou marcando É a chance do CRB que começou jogando bem, jogando em velocidade Nesse comecinho pode abrir aí a contagem Vai pra cobrança O preto ali não, é o Vanderlei Acomando com todo carinho o Vanderlei Com a chance pra marcar o primeiro gol do jogo O torcedor lá atrás na expectativa O árbitro já tomando posicionamento Pedindo pra todo mundo sair da grande área E vai pra bola o Vanderlei pra cobrança do pênalti No gol ali o Bruno Quando enquanto 0x0 e a oportunidade pro preto abrir o placar no estádio Repelé Autorizado, larga a distância Correu, bateu no canto Gol! O do CRB Vanderlei Na cobrança do pênalti Ele foi abraçar os companheiros O torcedor faz uma festa grande no Rei Pelé Abre o placar, o Vanderlei Abre o placar, o Vanderlei bateu no canto esquerdo do goleiro que foi lá Se esticou Mas não conseguiu tocar na bola o Bruno O Elcinho Tá aí o preto com o Elcinho Bolaça, toque pro gol, vai entrando Gol! 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 Glayton Para o CRB Mais na bela jogada, iniciada pelo Elcinho Você vê aí os jogadores se cumprimentando Olha que bom lançamento pro Gleitson Que tocou na saída do Bruno Que nada pode fazer Agora CRB 2 Zero pro empatinga Tchau!